Nós vamos agora para o segundo dia de NRF. A NRF está sendo espetacular. Olha, a primeira vez que a Mercado e Consumo está com um estúdio presencial aqui na NRF nos Estados Unidos, nessa edição de 2023. Eu tenho muito orgulho de um time que está totalmente preparado para produzir tanto conteúdo, tanta notícia boa, levando para você, a todo momento, notícia minuto a minuto, falando um pouquinho mais sobre as experiências da NRF, as empresas que estão deixando o mercado um pouco mais preocupado porque trazendo soluções super provocadoras e mostrando um pouquinho mais de como a gente pode te ajudar a melhorar o seu negócio. Meu nome é Célio Martinez, sou CEO da Mercado e Consumo e eu trago hoje o Gabriel Vecchia, da Signifaz. Gabriel, muito bem-vindo. Obrigado, Célio. Bom dia. Bom dia para a audiência da Mercado e Consumo. Super feliz de estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Pessoal, vamos falar um pouquinho mais hoje sobre o modelo desse e-commerce. Como eu passo para poder subir, de fato, uma estrutura e que seja uma estrutura vantajosa para o nosso negócio? Que faça acontecer de alguma forma que não seja uma dor de cabeça no final do mês. Que seja de fato. Gabriel, eu queria começar fazendo uma pergunta. As pessoas, quando pensam em e-commerce, elas pensam exclusivamente só na plataforma, de como vai vender, no que cartão de crédito colocar. Tem muita coisa nessa história. Por onde eu começo, cara? Muita coisa, acho que o jogo do e-commerce é um jogo de você fazer uma lista enorme e você tem que ir dando uma série de checks aí. E eu acho que tem diversas discussões que precisam ser super bem amarradas. Então, você tem que pensar em logística, tem que pensar em pagamentos, tem que pensar em plataforma. Mas acho que um dos temas que nos últimos anos tem ganhado bastante atenção é justamente a questão de pagamentos, porque isso evoluiu de uma forma tremenda, não só no mundo, mas acho que especialmente no Brasil. E é um ponto que os varejistas e as empresas em geral que estão começando a entrar no e-commerce tem que prestar muita atenção. Como que elas montam, como que elas fazem esse setup de pagamentos. Quem são os parceiros que elas vão usar para adquirência, para antifraude, enfim, para poder compor uma operação que seja uma operação que dá uma experiência bacana para os seus consumidores, ou seja, uma experiência fluida de compra. E uma experiência segura. Acho que o brasileiro é super preocupado com a questão de segurança. mais e mais brasileiros têm consumido online, cada vez mais, obviamente, a pandemia, como a gente sabe, acelerou essa questão. E eu acho que é super importante que as empresas prestem muita atenção em escolher parceiros que são reconhecidos pelo mercado, que têm uma presença conhecida dentro do mercado, que são confiáveis, obviamente, e que vão poder trazer a operação desses parceiros para um próximo nível, para que eles possam participar do negócio. Legal. Você falou uma coisa que me chamou um pouco a atenção. Fraude. O Brasil é um país super maduro em lidar com esse ambiente. Até porque todas as nossas dificuldades, todas as nossas relações, esse tipo de caminho de fraude, a gente estabeleceu uma capacidade, uma maturidade de negócio que o mundo ainda não está tão preparado para isso. E hoje, o e-commerce, quando fala em fraude, ele tem um nível muito alto no Brasil. Como que a gente ensina a nossa audiência a falar um pouquinho mais, a estabelecer uma conexão com esse mercado, entendendo que a fraude, não sei se vocês sabem, mas a fraude faz parte do resultado final da empresa. Se você consegue reduzir, em alguma forma você ganha. Conta para mim, Gabriel. Exatamente. Acho que pegando o teu gancho. A fraude pode ser o fiel da balança de quebrar uma empresa. A gente sabe que as empresas brasileiras, especialmente as operações que estão conectadas com o varejo ou os varejistas, eles têm margens super apertadas. E, eventualmente, um resultado ruim de fraude pode colocar tudo a perder, pode fazer uma empresa quebrar, pode acabar com o resultado total da empresa dentro de um ano. Então, é super, super importante que as empresas prestem atenção em como elas estão montando a sua operação para venda online, enfim, de e-commerce, e que prestem muita atenção em ter um parceiro que consegue fazer uma triagem de fraude de forma eficiente para, justamente, reduzir esses custos, o custo da fraude como um todo, que é um custo que cai na linha final, como você falou, eliminando o risco das operações. Então, a Signified, por exemplo, é uma das empresas, uma das líderes globais desse segmento. A gente está atuando no Brasil desde 2021, enfim, com um time local, com conhecimento local do mercado. E, através da aplicação da tecnologia, então, acho que a gente tem uma tecnologia embarcada de longa data, a gente conseguiu construir modelos que entendem os comportamentos de compra, quem está comprando por trás daquela organização, porque o que acontece é o seguinte, o varejista que está indo online, enquanto ele não tem operação online, ele conhece os consumidores, ele tem a frente de caixa, ele tem aquele contato. Quando ele conecta uma operação online, ele está convidando um mundo inteiro, uma gama de consumidores que ele não está acostumado, então ele não sabe quem está, de fato, comprando. E aí, acho que é aí que entra o papel da ferramenta antifraude para poder fazer essa triagem de quais são, de fato, os consumidores que são reais, que são legítimos, que têm um comportamento de compra legítimo, que não vão lesionar, que não vão roubar, fraudar aquele varejo, versus consumidores mal intencionados, famosos fraudadores, que sempre se aproveitam de brechas nos sistemas, então, empresas, por exemplo, que não utilizam sistemas antifraude, ou que utilizam sistemas legados antigos, ou que fazem, por exemplo, um tipo de revisão manual, que é super custoso, que é super moroso. Então, é super importante prestar atenção em ter parceiro que tem tecnologia embarcada, que consegue fazer essa triagem das transações para que os varejos se protejam desse risco da fraude. Você falou um ponto que me chamou um pouco a atenção. Quando você olha para o varejista que está pensando no seu negócio, na construção do seu e-commerce, o primeiro passo, ele pensa em plataforma, ele pensa em empresa de logística, ele pensa que vai ajudar nesse processo. Você tem uma análise de risco que, se a gente não for colocar isso de alguma forma muito democrática, para que a gente possa entender o que é, de fato, essa análise de risco, o que é essa régua de aprovação, se a gente está vendendo para uma pessoa ou para um robô. Quanto você consegue identificar? Mas a fraude aumentou mais pela forma humana ou pela forma automatizada? Eu acho que o que está na origem é sempre a forma humana, mas utilizando de tecnologia da forma, ou seja, utilizando-se de robôs, enfim, de algoritmos que vão atacar as operações para poder fazer uma série, inúmeras tentativas de check-out, algumas delas passam e isso acaba impactando o resultado dos varejistas. então, assim, eu acho que é super importante que, ou melhor do que isso, a ferramenta é capaz de identificar quem está comprando por trás. Se aquilo é um robô, que velocidade com que essa transação chegou no check-out? Foi uma coisa que foi automática? Quanto tempo demorou para isso acontecer? De onde veio esse tráfego? Que dispositivo está sendo usado para comprar um celular? É um desktop? Então, a gente consegue, através do uso da inteligência artificial, a gente consegue criar modelos que entendem esses comportamentos por trás dessa conta, consegue analisar todas essas variáveis em questão de menos de segundos, então milissegundos, de forma automática, para poder falar, olha, essa é uma transação que tem um humano bem intencionado por trás, que eu entendi o padrão de digitação dele, para onde ele navegou, se ele buscou o preço em um buscador de preço, de onde ele veio, se ele pesquisou aquele item, quantas vezes ele entrou naquela página, enfim, tem um comportamento legítimo de compra por trás, obviamente, além do conhecimento dos dados do cartão, CPF, todas as outras informações que compõem aquele comportamento de compra, ou se aquilo é um fraudador que está se utilizando de ferramentas, que são ferramentas super avançadas para poder fazer milhares de tentativas de compra, algumas dessas vão passar, e o varejista, no final das contas, vai ser vai perder esse valor. Então, eu acho que a aplicação da tecnologia é importante justamente para frear esse comportamento, que infelizmente no Brasil ainda é muito prevalente. O Brasil, dentro da América Latina, acho que é, sem dúvida, o país que mais tem, o Brasil e o México são os países que mais tem fraude dentro da América Latina, e a gente está nesse mercado justamente para combater e para dar essa segurança de que o varejo possa vender sem medo e que ele possa proteger a outra operação. Então, hoje, para você entender um pouquinho, a operação da Signified, ela fica com o risco daquela operação, então, se aquela transação passou pela Signified e a gente falou, olha, legal, essa é uma transação que a gente acredita que é uma transação legítima, quando ela vai para frente, se eventualmente ela se torna uma fraude, quem fica com esse risco financeiro é a Signified, que eu acho que é uma proposta justa para o parceiro varejista. Se a gente falou, olha, aprove, ele aprovou, ele seguiu em frente e entregou aquele pedido e virou uma fraude, a gente cobra esse custo financeiro. Então, entenda como um escudo da operação para que você possa vender sem medo e para que você possa atingir mais consumidores e crescer sem ter o risco de lá na frente eventualmente quebrar a operação ou perder lucro. Então, acho que essa é a proposta. Tem um ponto que eu gostaria de destacar. Você comentou com a gente que iniciou essa operação em 2021. 2021 foi o início da pandemia. O início onde a população, todos nós, varejistas, que circulam nesse processo, sempre pensava como seria essa digitalização a toque de caixa. Uma dificuldade, uma necessidade de atualização. Eu sempre brinco que o brasileiro, além da sua mega competência, tem duas situações que, para mim, chamam muito a atenção. É a atitude, a ousadia. A ousadia de abrir uma empresa em pleno início de pandemia, uma das maiores paradas mundiais. Nós tivemos um lockdown mundial, não só psicológico, mas corporativo. Como foi essa chegada no Brasil? Como é que foi esse processo? Porque a expectativa era grande, o sonho era maravilhoso e o lockdown fechando tudo isso para em algum momento. eu acho que a Signify olhou para a América Latina, assim como um mercado, um dos grandes mercados emergentes. Quando você olha para as tendências de crescimento e penetração no canal online, a América Latina nos últimos anos foi a que mais cresceu e a que tem a maior projeção de crescimento. E eu acho que a pandemia, obviamente, acelerou. Então, ela colocou uma pressão nas empresas que não estavam operando no ambiente online para que passassem a operar no ambiente online. Então, nesse sentido, é um ambiente que é muito interessante de negócio para a gente. E a empresa fez, de fato, um investimento em montar uma operação brasileira. Então, a gente tem hoje time local que a gente chama de ciência de dados, de inteligência de risco, de operações para controle do chargebacks, enfim. E por que a gente trouxe esse time local? Porque a gente sabe que a fraude tem aspectos que são semelhantes em outros países, mas sempre tem um aspecto local. E por isso que a gente achou importante montar uma operação. Foi difícil, obviamente, por conta da pandemia, por conta do lockdown que a gente teve. Mas o que aconteceu a rebote é que as empresas começaram a demandar muito mais por soluções, obviamente, empresas que estão talvez já um pouco mais estabelecidas no mercado, mas também muitas empresas novas que estão entrando e que estão querendo entender como que elas podem se proteger. Então, ao mesmo tempo que foi um ambiente desafiador, foi um ambiente muito propício para negócios que as empresas estão começando a acordar para a necessidade de vir para o canal online de uma forma protegida. Tem um ponto que eu gostaria de destacar na sua fala, que quando você comentou sobre o processo das empresas, você só vai cobrar de alguma forma na transação. o varejo tem uma prática que a gente já conhece que a todo momento tem uma taxa adicional e o nosso modelo de negócio é isso. Olhar para esse movimento no modelo de pandemia, onde as pessoas faltam em algum momento precisando de maturidade digital e você tirar essa receita para muitos, receita, você coloca isso no final, na taxa de aprovação. Como que você o mercado recebeu isso? Porque tem uma rejeição de falar que não existe almoço de graça. Exato. O que está acontecendo? Como é que foi essa fórmula? Eu acho que assim, a gente veio com um posicionamento um pouco diferente talvez do tradicional que acontece no mercado. E a gente tem uma coisa que eu acho que está no DNA da empresa que a gente fala jogar junto. Então, ter o skin in the game, jogar junto. E o que é jogar junto para a gente? Jogar junto para a gente é a nossa solução para ela gerar valor, a gente entende que ela tem que gerar valor para o parceiro. O que significa isso na prática? A gente só vai gerar valor para a gente se a gente conseguir aprovar mais para o parceiro. Então, a gente só tem cobrança dentro desse modelo quando a gente, de fato, consegue aprovar uma transação para o parceiro. Então, todas aquelas transações que são tentativas de fraude que não geraram nenhum valor, elas não geraram custo adicional porque a gente não tem nenhuma cobrança. E é mais, acho que mais, a gente vai mais profundo na história porque, assim, para toda transação que a gente acredita que vai gerar valor para o parceiro, se ela gerou, de fato, uma fraude, quem fica com esse custo é a Signified. Então, a gente não só ajuda o parceiro a crescer a aprovação como você falou, porque a gente tem o mesmo incentivo da pessoa que está sentada adotada, ele quer aprovar mais e a gente também quer aprovar mais porque a gente só ganha com aprovação. E, obviamente, que a gente tem que se esforçar a cada dia para fazer os melhores modelos possíveis para combater fraude porque o custo da fraude é nosso. Então, a gente tem que ser muito bom no controle da fraude porque eu fico com esse risco financeiro e muito bom em ajudar o parceiro a crescer a aprovação. Nesse modelo, a gente está muito, muito, muito alinhado com quem senta no controle da operação que é exatamente o que ele quer ali. Não quer ser fraude, ele quer aprovar mais. A gente está super alinhado nesse sentido. Então, vou tirar alguns pontos dessa nossa conversa aqui, Gabriel, e a gente indo para o encerramento. Primeiro, quando você pensar num processo de e-commerce, vamos pensar em todas as variáveis, vamos colocar tudo isso num papel, entender que essa parte de fraude no Brasil é uma presença do negócio, eu acho que é fundamental, buscar parceiros acho que fundamentais, mas vamos estudar um pouquinho mais, vamos olhar um pouquinho mais adentro de quanto que a gente pode trazer. A gente está aqui nos Estados Unidos, na NRF em 2023, falando um pouquinho mais sobre esse movimento. Tem muita coisa bacana e eu queria pedir uma fala, Gabriel, como que é estar numa feira, onde? Internacional, onde o maior número de estrangeiros são brasileiros. Eu acho que é fantástico, você anda pelos corredores da NRF, você vai escutando ali, português é a língua que mais, uma das línguas que mais sai, obviamente tem muito americano, tem muita empresa de fora, mas você, a cada corredor que você anda, você escuta português e você bate o olho no crachá das pessoas e vê a quantidade de empresas brasileiras que vieram para cá para estudar, para entender o que os americanos, que são, sim, de fato, super avançados no varejo, o que eles estão fazendo. Eu acho de verdade que a gente, com toda a humildade, tem muito a ensinar para eles também. Então, essa troca é muito rica, acho que as empresas brasileiras trazem o que a gente chama de casos de uso ou coisas diferentes que os americanos não têm aqui e essa troca de experiência é muito bacana, acho que a gente aprende muito com eles, eles aprendem muito com a gente, mas é uma experiência fantástica, estou super feliz de estar aqui, de estar trazendo o nome da empresa também para vocês, enfim, então, super bacana e super obrigado. Que isso. Pessoal, vamos encerrando aqui, agradecer ao Gabriel, Vec, a Skinified e contar com a sua participação em nossas redes sociais, acesse nosso site, hoje nós somos mais de 5 milhões de leitores acompanhando a Mercado e Consumo minuto a minuto. Obrigado pela participação, Gabriel, obrigado e ótima feira para nós. Obrigado, um abraço para nós.